Lá nas quebradas eu moro, mano, tem um ponto de ônibus, um vendedor de goiaba, né? E aí um dia eu tinha uns 50 ali, eu tava morrendo de fome, eu fiquei pensando Caraca, véi, será que eu pego um ônibus ou será que eu compro uma goiaba, né? Aí eu comprei a goiaba, bicho, foi a goiaba suculente, a goiaba gigante, esse eu tava morrendo de fome, bicho Olha que eu fui morder aquela goiaba, aí dois malucos ali na frente me chamaram Falaram, ah, chega aí, chega aí, chega aí, mano, chega aí Aí eu falei, cara, quem foi, bicho? Aí o cara tá com a mão na minha goiaba, bicho Pegou minha goiaba, você pegou minha goiaba Aí o cara tá com a mão na minha goiaba, bicho, já era goiaba, aí pegou morto minha goiaba Falei, vai ser morto minha goiaba, bicho